Vamos agora com a participação da Beatriz Benedetti, gente, porque o atendimento da Justiça Itinerante vai estar no novo bairro agora nesta semana. Amanhã, quinta-feira, tem ônibus, tem atendimento da Justiça Itinerante. A Bia tem as informações pra gente. A unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul será realizando atendimento nesta quinta-feira, dia 23, no bairro Nova Alvorada. É um atendimento gratuito pra toda a população que mora aqui na região. O serviço, ele será oferecido das 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira. E tem como objetivo assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população, levando aí o atendimento e também a resolução de conflitos. E o que é atendido nessa Justiça Itinerante? Então, são cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobrança de aluguel, problemas de vizinhança, direito de família e até mesmo outras causas que não ultrapassem o valor de 40 salários mínimos. E o perfil das pessoas que vão ser atendidas pela Justiça Itinerante deverá estar de acordo com a parceria que é realizada pela OAB e que se enquadra no perfil da Defensoria Pública. E pra você que se interessou e quer saber como participar, é muito fácil. É necessário levar todos os documentos que possam comprovar suas alegações. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, enfim, todos os documentos que possam comprovar aí suas alegações. Então, pra reforçar, o serviço, ele vai estar nesta quinta-feira, dia 23 de março. O local vai ser a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira. No endereço é a rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, número 1225, no Nova Alvorada. E o horário de atendimento é das 7 da manhã até as 11 da manhã. Eu volto ao estúdio.